O comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, o Major Neto, conseguiu êxito na noite de sexta a prisão de quatro jovens envolvidos na ocorrência de salve, uma espécie de castigo praticado por organizações, facções criminosas. O fato aconteceu na semana passada no bairro Aeroporto, onde um jovem e uma menina de 13 anos, que inclusive estava grávida, foram vítimas dessa ocorrência. Com os envolvidos, a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, uma pistola 9mm com várias munições e uma outra pistola também com munições calibre 380. Com os elementos, a Polícia também apreendeu uma porção de maconha e um veículo Gol, utilizado para transportar as vítimas até um local isolado para a prática dos delitos. Certamente, a Polícia Militar não ia se calar, não ia permanecer omissa frente a uma situação tão grave que estava ocorrendo aqui em nosso município. Fazem sete dias exatos onde um casal foi vítima de lesão corporal, tortura, ameaça e fatos como este se perdurou durante essa semana. A Polícia Militar, incansavelmente, através de várias denúncias realizadas via 190, começamos a colher informações e, na data de hoje, o 22º Batalhão, com a suplementação policial do Raio de Cuiabá, o motopatrulhamento, a FT de Alta Floresta, o BOP, com a inteligência, em cumprimento da Operação Fúminis, desencadeada pelo 15º Comando Regional, pudemos, assim então, identificar, localizar e apreender quatro suspeitos que agiam diretamente em tal prática criminosa. Com esses suspeitos foram localizados duas armas de fogo, uma pistola calibre 9mm com farta munição, uma pistola calibre 380 com farta munição e identificamos e localizamos o veículo VW Gol que estava sendo utilizado por esses criminosos para estar sequestrando as pessoas, levando até uma determinada localidade onde eram praticadas as atrocidades. Na ocasião, os três suspeitos foram quem direcionaram para esses quatro suspeitos que hoje estão sendo apresentados à justiça, que são os executores de tal atrocidade. Na semana passada, os três suspeitos conduzidos a apresentar à justiça eram os mandantes de tal prática. Hoje, um trabalho da inteligência, pudemos relatar várias e ter acesso a várias situações, a uma lista de pessoas que estariam condenadas por uma determinada facção criminosa. Só que ressalto e direciono a minha fala ao cidadão de bem, a polícia militar, o aparato estatal, a segurança pública do estado de Mato Grosso não será condizente com tal situação e não mediremos esforços para manter a paz, a tranquilidade de você, cidadão de bem, aqui no nosso município. A você, cidadão de bem, fica o registro do trabalho incansável, do comprometimento da polícia militar para com o cidadão de bem. Situações como essa não serão admitidas no nosso município. E a polícia militar estará sempre pronta para, em condições de poder, restabelecer a ordem pública e realizar a manutenção da mesma sempre, em prol de você que acredita e confia no trabalho da polícia militar. Juntos somos mais fortes. Vamos vencer.